olá boa noite tudo bem deixa eu ver se por enquanto não tem ninguém aqui ainda mais boa noite como estão vocês todos aí vamos ver hoje aqui uma lista com os fotógrafos brasileiros aqui são a lista é grande aqui nessa mas é deixa eu ver se o som está tudo certinho aqui deixou só arrumar que é a lista aqui que aparece é grande mas mesmo assim ainda faltam vários fotógrafos bons aqui do brasil nessa lista que a lista ficaria gigantesca demais eu não sei quem faz essa lista mas existem outros vários fotógrafos aí que são muito bons fotógrafos aqui brasileiros e não estão nessa lista também é mas eu coloquei alguns deles nessa lista que eu coloquei tirei alguns aqui da lista pra gente ver e que são os mais famosos que eu conhecia mais e agora chegou mais gente boa noite a todo mundo aí como estão todos aí acho que tá tudo certinho aí né acho que dá para me ouvir direito e hoje nós vamos começar a ver se essa escola brasileira de fotografia assim segue alguma linha assim de outros países né como eu já coloquei na descrição do vídeo assim a gente segue essa linha europeia de fotografia principalmente porque tudo que a gente conhecia de fotografia no início do século 20 vinha da Europa né aí aí depois dos anos 60 começou a vir coisas americanas dos estados unidos essas coisas assim mas a nossa escola principal é europeia assim é que vem dessa linha de pensamento assim europeu porque a gente sempre seguiu essa linha né em tudo né tanto em escola faculdades assim é essa escola europeia eu vou mostrar algumas fotos pra vocês aqui 5 nós né num aqui no brasil a gente não tem tanta tanta fotografia assim do século 19 né mesmo no início do século 20 a gente também não tinha tantos fotógrafos aqui né e aí a gente vai ver né sim agora aqui a nossa história da fotografia começa com hércules florence aqui né que foi o a pessoa né sim que teoricamente ele foi o primeiro que inventou a câmera câmera fotográfica e ele cunhou essa palavra fotografia né sim hoje em dia já é aceito no resto do mundo que ele é o cunhador né que é o criador dessa palavra fotografia que é escrita com a luz né porque ele já pensava desse jeito né o hércules florence que ele era inventor e ele veio para o brasil aqui pequeno assim e ele era mais desenhista do que fotógrafo né mas ele foi nesse dessas invenções que ele fazia ele acabou criando a fotografia aqui antes do que na europa né só não teve essa repercussão toda porque ele estava aqui no brasil em tampinas e isso em 1830 era uma coisa extremamente difícil das notícias circularem né não tinha internet não tinha nem jornal até o telefone era uma coisa assim muito complicada né então acabou ficando lá com os outros ali né com o esqueci o nome dele lá mas com aquele francês ali que acabou sendo o inventor assim oficial mas hoje em dia já existe a sua a família dele aí existem o bóris coçói que fez essa pesquisa aqui assim sobre ele e ele conseguiu provar que o hércules florence pelo menos é o inventor da palavra fotografia né e ele morou a vida toda aqui no brasil né ele nasceu na franca mas veio novo para cá com 16 anos e cresceu aqui ficou aqui morreu na em tampinas né então ele é um dos primeiros só a gente não teve essa continuidade da fotografia aqui porque o brasil sempre foi colônia né então como colônia a gente não tem muita repercussão assim a gente não tem esse essa força de provar que a gente era melhor né sempre que sempre fomos colônia né então por isso ele não ficou sendo né só é agora a partir do ano 2000 e que começou a ter essa discussão dele ser o inventor da fotografia e essa continuidade da fotografia não teve aqui porque era uma coisa difícil de se fazer o material vinha tudo importado né e era difícil naquela época né mas mesmo assim hoje em dia ele é o cara que inventou a fotografia nesse eu mesmo considero ele o inventor né e ele foi o que cunhou a palavra a fotografia o outro foi o dom pedro segundo que foi o que trouxe essas primeiras câmeras para cá né para o brasil diz até que nem a primeira fotógrafo primeiro fotógrafo do brasil assim acho que foi não sei se ele é realmente o primeiro fotógrafo mas ele quem fez as primeiras fotografias aqui foi o hércules mesmo né mas ele é o que que fazia né fotografia e por hobby né e tudo era da família real ele trouxe da europa isso tudo e aqui tem algumas das fotografias dele né sim a gente consegue ver assim que é muito parecido com aquelas fotos europeias que eu mostrei do século passado né que são o normal né assim o posado normal né como todos no japão também era assim nos estados unidos era assim na europa era assim em qualquer lugar era assim né até na áfrica se tiver fotografia é desse jeito também né na ali na groenlândia todo lugar nesse onde tinha possibilidade de ter uma câmera fotográfica as fotos eram assim posadas por causa daquela falta de sensibilidade do filme né se tinha que ficar paradinho né ficar um segundo pelo menos parado para tirar foto né para poder ter a foto sem balançar nem nada né aí isso vai se desenvolvendo né sim aqui é esse mark ferris né que também ele é um franco brasileiro nesse nasceu deve ter nascido lá ou não não nasceu no rio de janeiro então ele é brasileiro mesmo né então filho de franceses mais brasileiro então brasileiro fotógrafo filho de franceses franceses né nasceu aqui foi um dos primeiros fotógrafos que registrou e documentou mesmo assim a história do brasil né e tem várias fotos dele aqui que a gente pode ver que é a mesma coisa né sim são fotos posadas né de todos os jeitos né e faz essa documentação da nossa história né exatamente como todos fizeram no mundo inteiro né e ele tem várias fotos também né ele fez tudo assim ele é um dos importantes fotógrafos aqui do do brasil né porque ele fez esse registro compreensivo né assim ele viajou bastante e registrou vários tribos tudo né assim o brasil né o rio de janeiro todos os lugares assim que ele pôde passar ele fez esse registro né porque era um fotógrafo documentarista e saiu fazendo o documentário mesmo né assim e fez um excelente trabalho né assim e isso tudo é uma informação visual do que era o nosso passado né que dentro da nossa memória né não existe isso então a gente só tem isso através das fotografias dele de outros os fotógrafos também né e a gente vê né essa mesma coisa assim é o registro dos lugares né a gente vê os a paisagem né a gente vê as pessoas né posando a gente não nessa época que não dava para fazer fotos assim em movimento não existia ainda esse essa movimentação dentro da fotografia né porque não dava por causa dos filmes então tinha que ser assim né não tinha outro jeito e aí as fotos deles são bem bonitas né assim são um sei lá históricas aí porque isso tudo já não existe mais né assim a gente não conhece isso ao vivo né existem muitas coisas aqui que já não existem mais que não são mais assim e que tão longe de ser né desse jeito o jardim botânico bambus é que não tem a data né não tem a quando foi feito isso né mas é antigo né tudo ali no início do século 20 provavelmente né esse aqui né já é já vem mais pra frente aqui deixa eu ver se tem mais algum antigo aqui seu bóris coçói aqui nós vamos começar aqui assim do aqui né o marco ferrer e aqui é esse cara aqui chamado joão bittar ele já é falecido né como eu conheci o joão bittar assim quando ele era editor de fotografia ali na revista isto é quando a gente ficou na revista era acho que da editora 3 eu acho se isso faz deixa eu ver anos anos nossa era anos no início dos anos 90 que eu conheci ele ele foi assim um não sei se foi o melhor assim mas ele foi um dos melhores editores de fotografia que o brasil já teve né o joão bittar tem um irmão dele que dá uma força aqui patina gomes também e ele era um fotógrafo bom e fazia essa editoria de fotografia na folha de são paulo assim acho que foi o último emprego dele sim foi na folha de são paulo né mas ele começou como fotógrafo e também tem várias fotografias né e a gente vê a mesma coisa assim dessa mesma linha de fotografia europeia né mostrando esse documento assim de como era essa vida naquele tempo então não tinha assim muita variedade assim em visões assim nem formas de se ver essas mesmas coisas né mas a gente vê nele aqui também né essa coisa de chegar próximo né de estar na frente né e ver assim como eles estavam de participar daquela do que tá acontecendo ali e opa aqui deu uma falhada aqui deixa eu ver aqui né e a gente vê as fotos dele assim assim com as pessoas né ele junto dessa ação né assim no meio da ação e para estar assim esse meio da ação você não pode ter muita coisa junto com você se tentar no máximo com a câmara fotográfica e uma mochilinha uma bolsinha ali e mais nada né porque você precisa se movimentar e precisa estar junto do povo né mas a gente vê essa mesma coisa ele estava sempre ali ou de frente ou muito próximo ou participando do que estava acontecendo né só que dá pra ver que em cima de algum carro aí acho que aqui eu não sei quem é acho que ou aquele vô do aécio né e esse era o joão bitardo né ele começou longe assim né deixa eu ver agora vamos ver o outro aqui ó esse aqui é o bóris coçói né que esse aqui que fez essa pesquisa sobre o hércules florence né e ele que foi lá e conseguiu provar que o hércules foi o primeiro né o inventor real da fotografia ele também era um fotógrafo ativo né sim e foto jornalista também ele fazia essas coisas parecidas com o catia bresson né esse cotidiano das pessoas na rua né o joão bitardo né como a gente vê aqui sim fotos editoriais né são fotos para jornal né se a gente consegue ver a diferença assim que as fotos dele assim estão de frente são para jornais e tudo e as do bóris tá só e não a dele já é assim esse registro também do cotidiano né assim mesmo que essas fotos não vendam e não tenham essa essa vendabilidade para um editorial né elas talvez não sirvam para jornais mas elas servem de registro né esse registro é uma coisa importantíssima para nós porque guarda essa história visual né é a nossa memória do nosso passado isso é extremamente importante mesmo que você faça só por você mesmo assim que você tem um arquivo pessoal isso serve como registro desse nosso tempo né pode não parecer importante para vocês hoje né as fotos que a gente faz hoje por exemplo pode não parecer importante mas daqui 20 30 40 50 anos elas podem ser importantes porque elas vão ser um registro desse nosso tempo elas só precisam estar impressas né porque em digital eu não sei nem se dura 20 anos 30 anos né mas impresso em papel bom com tinta boa mesmo que seja esses inkjet né elas vão ter esse valor histórico impresso né a gente vê várias fotografias assim né a gente vê várias fotografias boas dele e muitas dessas fotografias que a gente vê do bóris tá só e assim elas não servem para o jornal né elas não servem para ser publicado em jornal porque elas não são notícias né assim do dia a dia elas servem como esse registro mesmo né e são fotos bem compostas né ele tinha essa parte da composição bonita e tudo né tem muita coisa assim que tem gente de costas e tudo mais né tem essa esse valor histórico mesmo né se eu não sei nem como falar em outras formas mas é esse valor da nossa do nosso passado né dessa nossa história que fica registrado e mostra como era a nossa vida em várias cidades aí né se algumas trilhas eu não sei nem quem é Mike Ferreira isso aqui também né e a gente vê as fotos dele é como um documentário né como registro do tempo né algumas fotos posadas muitas muitas fotos dele não sei porque tem esse bonequinho aqui que ele aparece em várias aqui esse bonequinho aqui porque eu acho que ele tinha uma fixação com esse boneco viu aqui tem um outro né que parece esse boneco né onde tinha outra aqui que tem esse boneco também aqui ó né aqui tem outra com o boneco né então eu provavelmente ele tinha algum tipo de fixação ali com né esse bonequinho e a e colocava ele em várias mas talvez para usar como um elemento da composição assim uma história que ele talvez quisesse contar que sei lá talvez a gente não entenda hoje né e muitas fotos dele também né assim a grande maioria a gente vê ele dentro da ação né como se um foto jornalista né a gente vê de frente ele participando né e aqui posado mas junto com as pessoas né junto ali com o acontecimento assim sem ser como muitas vezes a gente faz foto hoje em dia que é daquela forma né de longe assim né principalmente com essas ultra zoom hoje em dia que é a gente nem precisa dos caras não precisam nem saber que a gente tá fotografando né porque tem uma zoom extremamente longa né essa parte da privacidade das pessoas hoje em dia já tá muito comprometida por causa dessas lentes né essa foto a gente vê que é uma montagem aqui né mas não sei o que que ele quis aí também né mas é coisas dele né assim coisas que cada um tem o seu sonho né a sua forma de ver os seus desejos né então esse era um deles aqui essa foto aqui já serve como jornalismo né e tem várias fotos que servem para jornal né mas tem muita muita foto dele que não serve né tipo isso daqui assim serve para jornal mas tem outras coisas assim que jornal não compra né porque pra eles não não tem interesse em ter esse tipo de foto né que era sei lá né isso aí era a coisa dele mesmo essas composições que ele fazia via esse cotidiano que a gente tem aí né assim ia registrando isso né isso é uma coisa importante assim acreditem ou não tudo isso serve para um documento do nosso dia a dia de como a gente vivia mesmo né deixa eu ver para um pouquinho e vamos lá e é assim ó tem alguém falando aí o bruno né que tá falando que ele entrou no meio da zoeira no carnaval né e a pessoa adora né ou aquela galera adora e é isso mesmo assim né a gente tem que participar disso assim mesmo que seja na zoeira ali assim a gente tem que entrar com esse esse valor fotográfico da gente né nós temos que entrar com seriedade né e compor essas imagens assim o melhor possível não estar bêbado de preferência não estar drogado nem nada e compor a imagem assim para fazer esse registro como fotógrafo não participar da zoeira mas está dentro da zoeira assim fotografando seriamente né então é isso que a gente tem que fazer para poder ter assim um trabalho bem feito nesse trabalho bem composto uma coisa que sirva né de história e tudo ali né assim que vai virar um documento mesmo então esse aqui é o bolo escoçóico né que é um ele é bastante conhecido no brasil e tudo e é um importante fotógrafo que o brasil teve também né esse aqui é o pedro martinelli também que ele é contemporâneo ainda ele tá vivo assim deve estar velhinho assim isso aqui já é dos anos no início dos anos 2000 essa foto aqui né mas ele deve estar bem ainda né ele era outro fotógrafo também que era foto jornalista tal mas nesse estilo dele né fazer essas composições que ele fazia como documentário né muitas dessas fotos aqui vocês podem ver que um jornal não sai isso porque o jornal não compra esse tipo de fotografia porque para eles não importa muito a não ser que seja um acontecimento assim né um essas coisas do dia a dia por exemplo né aqui são acho que jogos dos índios né essas coisas todas e a gente vê ele também né ele foi um cara que foi muito para a Amazônia assim nesses anos 70 80 né que era um ainda era um lugar assim quer dizer até hoje é né um lugar sem lei muito né assim tem lugares ali na nessa Amazônia toda aí que não existe lei né a lei que é o mais forte ali né e a gente vê né esse essa viagem junto dele que assim com esses grupos ali participando também né fotos posadas fotos assim documentais na verdade né assim tudo isso serve como documento aqui tem ele com equipamento dele né isso aqui é o equipamento que um fotógrafo que um fotógrafo levava antigamente assim ó só para vocês terem uma ideia assim ó aqui ó são as caixas com filme né então em cada ida assim se fosse passar duas semanas no meio da mata um mês no meio da mata ele levava isso aqui de filme né isso aqui ele ainda levava assim ele levava bastante assim porque ele trabalhava para jornal trabalhava na revista né então ele ainda levava bastante mas o Sebastião Salgado quando vai fazer as fotografias quando era o tempo de filme ele levava uns 5 vezes mais filme do que tem aqui ó que o Sebastião ficava um pouco mais de tempo mas ele levava muito filme para não perder nada né assim para não ter esse risco de acabar o filme no meio do caminho então a gente vê muita composição assim e é essa composição artística da fotografia né assim não é um uma coisa que vá vender para jornal e ele fazia para ele sim ele tinha essa forma de compor a imagem e né assim ó seguia essa linha também né assim de fotos né dessa composição que a gente segue até hoje em dia né tem esses terços né tudo dividido certinho essa composição bem feitinha né então isso aqui é difícil de fazer uma foto dessa aqui porque isso aqui provavelmente é transamazônica não sei onde é isso aqui né e uma moto passar aqui na transamazônica deve ser uma coisa demorada assim né deve demorar sei lá quanto tempo cada moto passar lá né um carro até né aqui também isso aqui já é coisa mais moderna deles mas isso deve ser dos anos 90 2000 né e aqui o que eu consigo ver como laboratorista assim é esse tratamento assim dentro do laboratório assim bem forte nessa foto né que se você olhar de longe você vai ver que tem uma aura em volta da menina aqui porque ele teve que escurecer todo esse céu aqui para poder aparecer esses pássaros todos aqui né mas isso não importa o que importa aqui assim é que a gente vê esse documento né que ele faz assim né desse documentário sobre o cotidiano que ele via dentro desses lugares e a gente não vê muita diferença do que eram as fotos europeias né em qualquer lugar onde tinha uma selva as fotos vão ser muito parecidas com isso né aqui já deve ser algum tipo de massacres alguma coisa assim né aqui 1977 aqui no Cláudia Andujar eu sei que já nem é dele dessa menina aqui Cláudia Andujar que também era famosa aqui né e a foto também ficou bonita aí né então a gente não vê assim nenhum estilo é peculiar brasileiro assim é a gente vê o Brasil dentro das fotografias mas nessa composição nessa forma de se ver a gente vê assim muito parecido do que é o europeu do que é mesmo o japonês ali mas sem tanto contraste assim é o japonês é bem mais diferente também não é tão assim mas o que a gente vê é principalmente esse documentário que ele faz né esse registro do nosso passado né e bem feito né porque ele é um cara assim que era um bom fotógrafo mesmo né eu não sei essa foto aqui do che acho que não é dele não né esse aqui é o Alberto Corda deixa eu ver aqui mais aqui ó o próximo aqui o Walter Firmo que também é outra famosa aqui assim no Brasil né eu não sei se ele já faz tempo que não faz fotografia eu acho eu não sei quando foi as as últimas fotos que ele fez mas ele também é um bom fotógrafo trabalhou bastante para jornal e tudo mas ele também tinha essa forma de se ver brasileiro assim né um de compor normalmente né como todo mundo compõe né as fotos coloridas dele assim tem essa característica de ter bastante cor né de ser bem forte as cores né que mostra esse Brasil que a gente tem aí né que é tem tanta fruta tanta flor tanta coisa que assim né coloridas que ele capturava isso né ele captava bem assim antes ele fazia preto e branco mas depois ele começou a fazer colorido e foi fazendo muita foto né assim colorida mesmo e a gente vê bastante nisso né assim essa foto também ficou bem bonito ele é um bom fotógrafo também né acho que hoje em dia ele dá aula também e eu não sei onde ele tá não sei se ele é do Rio de Janeiro assim não sei de onde ele é exatamente mas o que a gente vê em todos eles até agora é essa participação né ele está junto né aqui posado também mas conversando com as pessoas né ele bate-papo né como todos os outros faziam também bate-papo né e vai tirando fotografia e vai perguntando as coisas para essas pessoas que elas vão ficando mais soltas ali ficando mais né fácil de fotografar e tudo né vamos lá aqui tem várias fotos coloridas deles sim né isso aqui mais essas composições assim de essas coisas modernas assim né de cor né e eu sei lá né e a composição assim que ele fazia eu vi aqui já deve ser uma montagem né e aqui uma foto bem comum dele né e aqui outras normais assim também né uma foto bonita mais posada e né com peixe no rio seco aqui né não sei como ele fez isso mas fica bonito né as fotos dele ficam bonitas assim tem esse ponto de vista dele também assim né que ele viu bem essas coisas aqui sem essas banderolinhas assim no meio e uma mulher ali no meio e acaba ficando bem bacana mesmo mas a gente não vê nenhuma característica muito diferente né muito marcante a não ser as cores né cor muito forte e muito parecido com o que vem lá dos outros países europeus né deixa eu ver aqui também outro aqui juca martins né foto jornalista também um fotógrafo famoso existe um outro fotógrafo famoso aí que eu esqueci o nome dele ele não tá naquela lista ali mas ele é um foto jornalista um dos melhores foto jornalistas que o Brasil já teve aqui assim e acho que não tá aqui na minha lista também mas a gente vai acabar achando ele depois aí né aqui o Juca Martins né a gente vê também muita foto parecida com o que faz o Sebastião Salgado né e isso é uma característica assim não simplesmente deles né são de várias fotógrafos anteriores também de ter assim sempre essas pessoas na frente aqui né e aí o fundo o que tá rolando ali atrás né o que significa isso que ele tá fazendo e onde ele tá né então isso é um um que veio tipo essa aqui Juca Martins ó essa aqui Sebastião Salgado né a gente vê muito parecido com isso né com essa foto dele essa outra também Juca Martins né a gente vê uma característica parecida com o do Sebastião Salgado né e eles são desse mesmo tempo né mesmo o Sebastião Salgado que ele também não tá aqui porque a gente já viu muita foto dele né o Sebastião Salgado ele acabou criando essa característica dele também né assim e hoje em dia a gente não vê mais esse tipo de foto assim tão desse jeito a gente vê mais fotos posadas do Sebastião Salgado né e aqui do Juca a gente vê essa coisa parecida com o do Sebastião Salgado mas é assim né assim né para o jornalismo mesmo né para vender para jornais né assim ele fez fotos de várias coisas né ele é do tempo da ditadura e tudo né então tem várias fotos assim que apareceram em jornal mesmo né em revista essas coisas todas e ele é um bom fotógrafo também esse Juca Martins eu esqueci o nome desse cara ali do outro foto jornalista brasileiro que ele é extremamente importante para nós aqui porque ele é um provavelmente é o melhor ali né porque ele ele sabia ir lá e fazer as coisas assim direitinho assim né esse aqui é o Juan Esteves não Juca Martins também né e aqui um tratamento forte em cima aqui da foto assim queimado bem ali né um Dodge em Burn essa aqui Serra Pelada aqui não sei quem foi que fez essa foto aqui mas não parece ser do Sebastião Salgado né essas fotos da Serra Pelada por exemplo né a do Sebastião Salgado são as melhores que tem né assim ele foi o que registrou melhor isso na favela de Heliópolis na capital paulista né isso aqui deve ser os anos 70 o início dos anos 80 né e a gente vê uma foto assim que não sairia em jornal isso né assim a gente vê esse registro também né Muitos desses fotógrafos eles faziam esses registro assim de acordo com o que eles viam mas é dentro do jornalismo né no jornalismo é isso né assim não tem muito que fugir né assim da assim dessa forma né a não ser catar isso de frente né assim e ter essa essa você estar dentro da ação e fazer com que a pessoa que veja essa fotografia dentro da ação como acontece aqui né deixa eu ver aqui mais aqui assim só que eu não sei o que que é Chico Xavier aqui essa foto da travesti aqui que isso aqui é famosa essa foto só que eu não sei o que que é também né mas a gente vê foto jornalismo aqui né aqui o normal que não sei o que é isso aqui também é um cara só deitado ali numa festa de Iemanjá né e vamos ver o próximo aqui o próximo Silvino Santos que também é antigo né que devia estar mais para trás ali mas ele é do dos anos 30 40 mais ou menos né não sei exatamente que ano é mas também é aquele registro do nosso dia a dia né o registro dos índios que é como aqui tinha muito índio aqui no Brasil ainda resta um pouco né mas tinha-se mais e vários fotógrafos fizeram esses registro dessas tribos né tanto que o Sebastião Salgado ele tá fazendo hoje em dia esse registro de uma da provavelmente uma das últimas tribos que tem aí na Amazônia né e que é esse essa tribo aí ainda precisa fazer contato com eles e tudo né mas ele ainda tá fazendo esse registro então desde esse tempo aí desde o tempo dos irmãos Vilas Boas né desde o tempo do Hérculo e Florencia assim que já faz esse registro dos índios porque muita gente entende o que é essa coisa da história dessa coisa das invasões né do tomar posse das terras então eles fazem esse registro porque eles sabem que isso vai desaparecer uma hora ou outra vai subir e é importante que se registro isso tudo né e não deixe passar mesmo porque isso vai subir mesmo aqui Pierre Verger né de novo aqui deixa eu ver que era o outro aqui assim o Dom Pedro né e aqui o Mark Ferrer né e aqui deixa eu ver aqui o Pierre Verger que era outro aqui que eu não sei se ele era brasileiro acho que ele não era brasileiro né e passou muito tempo da vida aqui né nasceu em Paris e morreu em Salvador então foi um fotógrafo e foi um fotógrafo e autodidata e fez esse registro também do Brasil né então ele se vocês prestarem bem atenção vê que ele tem essa característica europeia que é o que a gente faz aqui né nesse tempo aqui eu não sei nem as fotos dele a gente vê muita foto de baixo para cima né né esse ponto de vista do fotógrafo é sempre de baixo para cima na maioria das vezes né é uma característica dele né mas o que a gente vê é esse cotidiano do dia a dia do brasileiro né do negro do índio do caboclo né do desse brasileiro típico né que essa mistura dos vizinhos negros portugueses espanhóis né e é um registro do ser humano aqui no Brasil né assim dessa de todos os brasileiros que viviam aqui né e também a gente vê essa composição né o cuidado com a composição né e a gente vê sempre essa coisa uma coisa próximo das pessoas junto delas né e convivendo talvez ali para ter essa essa como é o nome essa naturalidade das pessoas ali dentro da imagem né sem que elas estejam com medo nem sorrindo demais né assim mas ele já tava ali há bastante tempo e as pessoas se acostumam com ele e aí não tem mais esse problema de ter aquela característica de uma pessoa assim prestando atenção naquele fotógrafo assim meio assustado né hoje em dia as pessoas se assustam né mais por causa dessa coisa da do direito autoral da imagem é do direito da imagem nesse tempo as pessoas se assustavam porque muitos não conheciam a câmara fotográfica né então era mais fácil um pouquinho né deixa eu ver o outro aqui morim bisiriato também foi uma outra fotógrafa assim importante aqui no brasil que ela também fez esses esses registros dos índios assim coloridos ela tem vários livros e tem várias fotos bem bonitas mesmo né bem maravilhosas mesmo ela parece que né nas suas fotografias que ela gostava muito desse contraste as fotos bem mais escuras do que o normal né que a gente vinha anteriormente né e fotos bem compostas bem bonitas e dentro dessa da cultura brasileira né de como o brasileiro via esse que os boiadeiros levando a boiada essas coisas todas ela era foto jornalista também e passou muito tempo ali acho que na amazônia esses lugares aí não soube tinha muito índio né então a gente vê que deixa eu ver essas outras fotos aqui né então fotos assim nesse contraste parece parecido com os japoneses né assim o contraste das fotos dela a maurin bisiliato é casada com outro fotógrafo chamado emidio luiz e tá aqui nessa lista também que vocês vão ver daqui a pouco aí né deixa eu ver o que mais aqui mas a característica dela é esse foto jornalismo e esse registro das pessoas né da etnologia aí né assim da vida dos índios ali principalmente do caboclo né e como eles viviam e ela viveu bastante tempo eu não sei quanto tempo ela passou lá mas ela passou muito tempo assim na nessa parte onde tem o norte do brasil dentro dessa parte amazônica né mato grosso essas coisas assim bem lá para o norte o norte mesmo onde tinha bastante índio mesmo né e ela participou disso fez um registro bastante importante e daquele mesmo jeito assim são retratos né que aí não tem o como sem ter característica diferente ou não né assim são retratos normalmente na luz natural né quase acho que ela nunca usou flash também na vida e eu recomendo que vocês nunca usem flash porque é extremamente importante vocês é capturarem esse ambiente né mesmo que seja a luz natural mesmo que seja a fogueira é importante ter essa iluminação do ambiente porque o ambiente faz parte da vida dessas pessoas e a gente tem que respeitar isso dentro das nossas fotografias para que a gente conte uma história real né para os outros para quem vem lá na frente né tipo eu conheci essas fotos da maurinha aqui na minha adolescência né na minha ao início da da vida adulta então hoje é a gente vendo isso a gente vê esse registro dela assim como um documento né e a gente vê a vivência desses índios todos assim nessa como eles eram né e que a gente hoje em dia eu acho que não tem mais isso né e aqui né é essa luz natural a foto não tá nem assim extremamente em foco como as pessoas gostam tanto assim né ela aqui de trás ainda tá fora de foco mas é um registro extremamente importante assim porque mostra os índios assim se pintando nesse mostrando a vida deles ali mesmo e é importante a gente respeitar essa luz natural assim mesmo que dessas manchas que assim né que deu algum flare aqui na lente aqui também de algum tipo de flare se conseguir né se você conseguir perceber isso na lente e eu não sei ela provavelmente usou isso assim também como um efeito não sei mas quando você fotógrafo você consegue ver esses efeitos aparecendo né se você prestar muita atenção se vai ver que acontece isso e você tem a opção de colocar ou tirar né e ela deixou é onde outra que essa maurinha imbezilhar que é uma boa fotógrafo jornalista aqui do brasil aqui na e benedito também é antiga e também é extremamente importante que ela faz esse registro aí notem sempre aqui uma pegação assim tem a foto lá ela tá lá aqui com flash porque era um lugar extremamente escuro uma boate né e a gente dentro de uma boate não tem luz porque é isso né assim é aquela pegação mesmo mas fora da boate mesmo escuro é a luz natural que a gente tem que respeitar né sim aqui eu não sei o que fez o fabiano a figueiredo não é nem a coisa aqui né mas é uma fotógrafo boa também né que fez esse registro muito bem feito a outra que eu esqueci é esse aqui ó evandro teixeira vamos ver mais algumas fotos aqui da na era extremamente bonita as fotos dela se muito bem compostas né e são fotos bem feitas mas assim dentro daquela característica tô junto faz assim sem timidez sem vergonha assim nenhuma do que tá acontecendo né sem medo de ser fotógrafo né aqui acho que mostra que acho que é ela mesmo aqui ó né mostra ela trabalhando assim e fazendo as fotografias assim junto com as pessoas e é essa característica que a gente tem que ter assim né que a gente tem que pra quem tem essa timidez né é importante a gente perder e a gente só perde essa timidez quando a gente vai lá e começa a fazer desse jeito né é ir lá fala com as pessoas pergunta se pode se não pode né hoje em dia não se pode mais a não ser que esteja na zoeira ali a galera libera né mas ela tava sempre junto ali né se não tava sempre ligada com as pessoas ali onde elas estavam vivendo né e participava dessa vivência então era foto jornalista esse cara aqui evandro teixeira ele provavelmente é um dos melhores se não for o melhor fotógrafo jornalista assim que o brasil já teve né assim ele tem muitas fotografias assim extremamente boas assim dentro daquele princípio do momento decisivo assim e ele por algum motivo assim ele conseguia também pegasse né por treino né assim por coisa assim essa capacidade de ver aquele momento estar preparado para aquele momento e fotografar exatamente na hora e se no tempo dele que existia já o motor drive mas normalmente se tirava uma foto atrás da outra porque não tinha tanto filme assim né o filme era caro você não podia carregar três sacola de filme para fazer uma pauta né então dá pra aqui uma foto dele que assim com uma câmarazinha que não sei que máquina é mas uma máquina pequena e normalmente assim uma foto mas nessa uma foto ele conseguia pegar esse momento decisivo assim não tão bem quanto o cartier bresson porque o cartier bresson é difícil de fazer as fotos ficarem parecida com as dele assim porque ele era um cara assim que conseguia fazer isso né assim de uma forma que até hoje ninguém consegue né ninguém consegue pegar e conseguir as feições que ele conseguia nas fotos dele né mas esse evandro teixeira é um cara assim é um cara assim que fazia fotos extremamente boas né aqui uma do 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 niemeyer né fumando aqui assim soltando uma fumacinha aqui ficou bem bacana isso aí ele era um bom fotógrafo aí ó com o cara ouvindo o jogo aí né pelo radinho aqui já tem um tratamento muito forte aqui atrás a gente não sei porque fizeram isso né mas tem essas esses pontos de vista que ele tinha né assim ele era um cara bom ele é ele foi um dos melhores fotos analista que o brasil já teve aí né aqui dá pra ver ele com câmera aqui mas com o motor drive embaixo tudo né e que mais ele também acho que é vivo ainda né ele ainda tá entre nós aqui e era um bom fotógrafo mesmo essa foto aqui da ditadura que sim é uma foto que ficou pra sempre né isso aqui já virou até né é marca que da ditadura né deixa eu ver quem mais aqui o juca martins é outro também que é um foto analista que a gente já viu aqui né mas tem várias fotos bonitas dele aqui assim também da época da ditadura aqui com uma nikon acho que é f3 e f4 aqui ó né com o dalai lama né aqui assim fotos de crianças né mas pra vocês verem assim a diferença né assim a nas fotos que a gente vê que assim ó nas fotos do evandro teixeira aqui a gente vê a ação né a gente está dentro da ação né e aqui a gente vê as fotos posadas e a gente vê essas fotos assim daquele não não chega a ter um instante decisivo porque não é uma ação né é um registro de um acontecimento né das pessoas ali sem perceber que quer dizer sabem que tem um fotógrafo lá mas não ficam de olho no fotógrafo né não estão ali prestando atenção no fotógrafo e são poucas fotos de ação mesmo que tem aí do seu juca martins né aqui o araquim alcântara né que ele fez muita foto assim da da amazônia dessas coisas também ele também tem várias fotos bonitas mas por azar dele um dia ele contou que ele usava photoshop assim e montava algumas fotografias assim e a partir disso a carreira dele sim já foi diminuindo assim de importância porque o uso do photoshop assim pra se montar fotografias pra se fazer montagem já sai fora da fotografia né então no dia que ele tava numa palestra ele contou isso mas naquele instante ele já começou a ter paulada né e ele já estava nessa época que ele sem querer falou isso ele falou sem maldade nenhuma ele caiu nesse conto do photoshop né ele achou que valia a carreira como foto né a carreira dele já estava assim internacional né e a partir dessa palestra a carreira dele já voltou pra zero de novo né já caiu de novo porque ele mesmo contou que faziam montagens na foto dele aí esses editores de fotografia que são preocupados com a fotografia já começaram a tirar ele do lugar né assim porque foto assim montagem não é fotografia não é fotografia de forma alguma né e você pode até achar que é aqui no brasil mas se você chegar numa carreira internacional de fotógrafos sem querer falar que você cruzou o photoshop você pode ter certeza que vai desabar lá de cima né como desabou narciso com treiras vários outros fotógrafos e jornalistas que ganharam um prêmio polícia quando eles falaram que usavam ou descobriram que usavam desabaram de vez ali assim e aí tiveram que recomeçar toda essa carreira de novo né tiveram que voltar do zero e subir tudo de novo né e aí tentem não usar o photoshop pra fazer montagem porque isso queima sua carreira mesmo né e veram bem lá assim né se precisou pra quem conseguir chegar lá em cima e via falar que faz montagem você pode ter certeza que você vai desabar né e ele teve que começar tudo de novo né e fez esse trabalho aqui do mais médicos e tudo assim é um bom fotógrafo né só sem querer ele falou que usava photoshop e aí né acabou né teve que recomeçar de novo esse aqui luiz claudio marigo também de vida selvagem né ele era bem mais famoso antigamente né hoje em dia eu não sei se ele já tá vivo ainda ou não né mas ele tem várias fotos bonitas também né assim acho que não faz montagem nenhum né mas tem fotos bem bonitas mesmo assim da vida selvagem dessa composição né mas é composição de fotografia um registro da vida selvagem dentro dessa composição sem nenhum tipo de de característica que consiga ver não esse cara é brasileiro esse cara não é brasileiro né tem dá pra ver se né isso aqui é uma queimada queimada lá assim tem essas coisas terríveis né assim da da selva né de queimada tudo aqui é flash e tudo nessas coisas assim não tem importância usar flash que é um registro aqui do da coisa está escuro aqui né que está de noite assim e serve pra pra jornal pra revista essas coisas todas né tá aqui já é de noite de noite já não tinha como fotografar mas né eu prefiro que não usa um flash né porque acaba destruindo a esse habitat dos animais né que a gente vê um aqui eu não sei se isso aqui tá tá mal feito aqui pela internet mas existe uma outra foto dessa aqui que os as araras aqui estão em foco né e tudo então a foto dele assim é sei lá talvez se fala comum assim né ele é um bom fotógrafo mas né dentro de uma vida selvagem e tudo e né assim tem umas fotos boas né aqui provavelmente já é montagem né só que já esse fundo já não é desse jeito vamos passar para o próximo aqui ó a roldo palo júnior também é outro fotógrafo de natureza né que ele deixa tá vivo também ainda mas ele já é antigo também ele tem várias fotos antigas também e da vida natural assim né a gente não consegue ver muita diferença né assim ele assim ó esses fotógrafos de natureza que eu tô mostrando para vocês que eles são os bons fotógrafos brasileiros de natureza mas existem fora do brasil assim vários outros fotógrafos que são extremamente bons fotógrafos de natureza existia até um alemão que morava aqui no brasil ele era o fotógrafo da nacional geográfico eu não achei ele e ele acabou se suicidando porque teve algum problema na vida dele no final da vida dele e acabou né se matando ali né mas esse era um dos melhores fotógrafos de natureza que o brasil já teve mas ele era alemão né aqui a gente vê né assim a são fotos legais bonitas né mas é dentro daquele princípio assim de registro né assim não tem tem uma composição às vezes não às vezes sim né mas fez bastante coisa assim e fez um registro grande assim da natureza também né dentro do ponto de vista dele aqui também né deixa eu ver quem mais aqui cácio vasconcelos né que ele também é antigo e fez assim a gente vê hoje em dia a gente vê muito disso né a gente vê vários fotógrafos tem até um fotógrafo estrangeiro eu acho que ele é americano acho que é John Steinmetz alguma coisa assim que ele faz muita foto aérea desse jeito mas ele aqui né o caso aqui fez isso muito antes que os outros todos né não sei se ele tinha visto alguém fazer também mas ele fez muito isso sim né nas fotos que a gente consegue ver e fez muito antes do que vários outros fotógrafos né então as fotos dele assim tem essa característica de artes plásticas né mas são fotografias aéreas né do que a gente vê como se fosse um passarinho né assim e as deles são bem bonitas mesmo né assim bem legais mesmo e assim tem foto que a gente não consegue nem saber exatamente o que é porque tá de cima e a gente tem essa impressão que é um uma obra de arte mesmo né uma obra abstrata a gente vê de perto é fotografia aérea né eu leiquei mais aqui Klaus Mitteldorf ele foi um fotógrafo de surf né eu conheci ele quando era fotógrafo de surf e ele fazia principalmente surf e aí moda assim dentro dessa área do surf né assim fazia propaganda de roupa de surf essas coisas todas e aí hoje em dia né assim depois dos anos 90 tal ele começou a fazer essas fotos de moda usando esse tipo de cores aqui né assim essas cores muito fortes mas que isso aqui é foto europeia né assim os europeus já faziam isso há bem mais tempo do que ele e ele seguiu essa linha também né mas ele também é um dos fotógrafos antigos aqui do brasil começou no surf e agora é esse tipo de moda aqui assim né que existem se a gente procurar aqui pela internet assim as fotos europeias assim de moda a gente vai ver muito desse tipo aqui né vamos ver aqui Julia Filardi né essa Julia Filardi eu não conhecia né eu peguei dessa lista né e ela é aparece ser uma artista plástico né e ela faz esses detalhes do corpo né faz essas coisas assim parecidas com são essas fotos que a gente vê mesmo do Cartier Bresson né que tem essas fotos de detalhes do André Quartez né essas coisas segue essa linha europeia também né e a gente vê isso nessas fotos aí também dela aí né muitas fotos são parecidas com as que nós fazemos hoje em dia né assim tem muita foto de retrato que é comum né assim tem muita foto com flash em festa eventos né essas coisas assim mas também era uma fotógrafa boa e faz essas esses detalhes assim né esse tipo de foto aqui assim é bastante interessante né e difícil de se fazer ficar bonito né mas tá aí né ela fez e ficou legal também foto Stupacoff né esse também é um fotógrafo antigo né e fazia as coisas de moda e tudo assim e jornalista também né e a gente vê a mesma coisa assim que essa linha europeia de fotografia de moda dessa época né principalmente esse tipo de foto né assim essa nem é ele Arthur Gafuri né que olhando assim é uma foto europeia né aqui também é uma foto de retratos né pessoas aqui acho que eu tô jogando né Instituto Morena Salles esse que eu tô já bem teu filho né o foto normal né assim tranquilo mas ele foi um bom fotógrafo foi também no Brasil né ele foi famoso aí tem vários livros e tudo mas segue essa linha europeia né a gente vê assim que é uma linha que se a gente comparar né é essa linha europeia mesmo ligado assim mais a francesa do que né qualquer outro país europeu né Marcio Scavone também ele era antigo e hoje em dia né não sei se ele ainda faz fotos em dia mas faz fotos de moda né e e tem coisas assim dele também né com um tipo ou outro mas em estúdio e moda principalmente né e também né ficou pra história aí que ele deve ter outras fotos bem legais aí que não aparece na internet nem nada onde é que isso aqui é que o país de março escavou né acho que bem legal essa foto aqui tem um reflexo no vidro assim ficou bem bonito mesmo a gente ouviu aqui mais isso aqui também com reflexo né ele gosta bastante de reflexo aqui nessas vitrines e tudo né janela e europeia né assim fotos assim parecida com as fotos europeias vamos ver aqui mais a lair gomes é que eu já mostrei no vídeo né que ele fazia essa foto do da janela ou do da casa dele e fazia essa linha parecida com a do robert que é uma foto nem porto assim assim que é um foto de homens do corpo nessa o corpo musculoso e tal e mostrava sempre esse homem né assim e várias coisas aí né deixa eu ver mas sempre assim é sempre o corpo e essas ações assim dentro do do dessa vivência dos caras aí né assim era mais um fotógrafo de e talvez moda né talvez assim do de retratos assim dentro desse princípio assim segue essa linha do rodo nem portão assim né vamos ver quem mais aqui esse aqui é o alaer gomes essa aqui simina arruda né que foto jornalista também parece né e fotos comuns né assim não tem muito né fotos de pessoas moda né gente posando né algumas não posando como essa do roberto carlos mas ela fotografou muita gente famosa também né era famosa entre os meios aí né e era dentro dessas revistas aí né cruzeiro assim o que tinha naquele tempo de revista né que era do das atualidades assim né e a gente vê um foto jornalismo bastante comum né tirar uma foto dos retratos né de pessoas pra sair publicado em revistas né Cristiano Mascaro aqui que ele faz mais essas fotos de arquitetura né e normalmente as fotos dele são de arquitetura muito pouca gente assim dentro das fotos normalmente né e ele também fez bastante foto bonita né ele registrou bem as arquiteturas e tal assim mas né dentro desse mesmo princípio assim né não sai nada fora do normal né assim não é nada anormal assim a foto dele não é nada assim abstrato nem nada ele seguia essa linha da arquitetura né e dentro dessa coisa e composição também né assim todo mundo compunha né a imagem todo mundo tentava fazer uma composição né e se a gente vê as fotos dele também a gente vê né uma arquitetura a gente vê fotos normais né que talvez muita gente chegue e fale não eu faço igual né não tem problema né ele fazia com uma 4x5 né ele tinha que montar essa câmera toda assim porque tem muita foto dele assim que dá pra ver que é com 4x5 porque tem assim tudo está certinho né essa perspectiva assim não tem nada caído não tem nada torto né então dá pra ver a gente vê que é uma 4x5 ou uma simplesmente uma câmera basculante ali né aqui também quase todas elas onde outra aqui eu está aqui o neves aqui e tem umas fotos eu coloquei ele aqui porque tem uma foto muito parecidas com as fotos da de Martina Gomes né com essas coisas assim só que ele fazia algum outro tipo de tratamento assim na fotografia porque nesse tempo era foto né aqui ainda vem escrito punk aqui alguma coisa assim né e trabalhava em cima da imagem que ele partia de uma fotografia para criar uma obra foi uma obra artística né então ele começava como fotografia mas ele ia para cima como se fosse um artista plástico né como faz a tina gomes né parecido assim é não não tão assim ele não não pintava as pessoas mas ele criava esse ambiente em volta né e também era um cara bem famoso também aqui o seu estágio né aqui Cláudio laranjeira não tá naquela lista mas eu coloquei ele aqui também porque ele foi um bom fotógrafo né ele era fotógrafo ele era fotógrafo dessa revista quatro rodas né ele foi durante muito tempo e na minha casa assim né como eu era o mais novo meus irmãos mais velhos compravam essas revistas e eu via essas fotos né eu conheci o trabalho dele nessa época né e dentro dessa revista tinha muitas fotografias bem feitas dele assim né coisas da cidade junto com o carro sempre né assim mas dentro do né assim ele seguiu esse princípio da composição e tudo ele hoje em dia ele não acho que nem é mais conhecido aqui eu não sei o que aconteceu com ele né mas ele foi bastante conhecido nesse tempo nesse cláudio laranjeira o nome dele aqui emidio luiz e que foi acho que é ou foi casado com a maurin de ziliac né o luiz e que o emidio ele hoje em dia é curador daquela caixa cultural né se vocês olharem lá sem se não ver que o curador é ele e ele fazia principalmente essas fotos assim de balé né ele fez dança assim a maior parte da vida dele e registrou bem essa dança desde os anos 60 eu acho assim até hoje acho que ele faz isso né aqui aqui o sérgio que são paulo paixão 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 de mídia aqui ó isso aqui no mercado municipal provavelmente né e coisas mais dentro do cotidiano assim nas pessoas grande angular né fotos de lado e tudo mas assim não tem uma característica assim e coloque ele assim uma outra outra esfera assim né esse aqui esses dois aqui que eu vou colocar agora são fotógrafos que talvez vocês não conheçam e talvez você nunca tenha ouvido falar mas eles foram excelentes fotógrafos jornalistas né eles trabalharam na folha de são paulo e algum outro jornal também hoje em dia eles fazem eles prestam serviço né então o marcelo seguia aqui era um um cara bem eu gostava muito as fotos dele de post jornalismo né hoje em dia eles fazem isso né todos tiveram que se adaptar assim ao mercado né porque todo mundo tem conta para pagar então ele faz essas coisas de desfile de moda essas coisas todas assim em dia né mas existem isso isso deve estar assim dentro do dessa do banco de imagens desse folha 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 imagem coisa coisa então quando você trabalha dentro do jornal todo o seu trabalho vai para o banco de imagens do jornal né e eu não sei como é que é o uso desse jornal assim né como é que é o uso dessas fotografias então provavelmente ele tem pouco acesso a isso né assim do das fotos que ele fez para os jornais e aí hoje em dia é essas fotos de desfile que daí é a mesma coisa né assim não tem muito o que falar né esse outro aqui que é o hormuz de alves aqui o hormuz de alves né que ele também foi um grande fotógrafo jornalista mas como a gente consegue ver aqui ele também encaixa essas né tem que trabalhar e faz para a publicidade assim né para ganhar dinheiro porque tem que se adaptar né como eu vou ter que fazer também né assim porque como eu tô voltando para carreira fotográfica então eu vou ter que me adaptar e vou ter que entrar para algum lugar que tem dinheiro também né porque só por nós mesmo assim já né não dá para ir só na brincadeira ali né só no registro mesmo que daí nossa é só no futuro que pode ser que dê né algum dinheiro assim para os nossos descendentes mas a gente vê neles aqui assim que tiveram que entrar dentro do do mercado de trabalho normal só que foi aquele acidente 96 aqui em são paulo aí né e caiu aquele avião do foco que foi uma tragédia aqui né mas esses dois eu marcelo subia e o esse hormuz de alves eram bons fotógrafos mesmo né assim do jornalismo aí tem o último aqui que é o tal do city com sangue né que tem algumas fotos assim que tem as minhas fotos assim por exemplo né eu sigo essa característica assim eu consigo na verdade nenhuma característica em particular né eu conheço bem essa essa escola francesa e conheço bem a escola japonesa né e eu tento fazer essa ligação entre essas duas escolas assim porque como eu já percebo isso há muito tempo essa forma de fotografar né então não tem que fazer mas assim o que eu tento fazer é sair um pouco fora do normal né é sair um pouco assim do que é o comum e tudo as minhas fotos também assim elas não são vendáveis para jornal né jornal não compra isso né e eu faço essas assim principalmente para mim né as fotos de trabalho que eu já fiz eu não coloco aqui porque às vezes não para mim não serve muito né assim porque a foto de trabalho é isso né assim é as mesmas coisas nessas são essas coisas que a gente tem que fazer para o cliente né então a foto tem que ficar bonita para o cliente essas eu não posso né assim essas assim são fotos que eu fiz para mim né assim mostrando essa o cotidiano assim que eu vejo no dia a dia coisa de filho essas coisas todas né então eu também né eu acho né assim que as minhas fotos também são comuns mas né dentro do meu princípio assim do comum né assim tem fotos que são bonitas né tem outras fotos que parecem bem comuns eu faço essa coisa também de estar junto das pessoas né falar com eles assim para criar uma relação assim entre eles para que quebra essa esse gelo que existe né para que quebra esse uma barreira que possa existir entre nós né mesmo que seja em favela em qualquer lugar né pode ser na alta sociedade como na favela e eu tento fazer isso mesmo né assim de ter esse essa aproximação das pessoas ali que eu tô fotografando né a não sei que não dá tem coisas assim que isso aqui é coisa de rua mesmo né então não tem tem muito que chamar as pessoas nem nada e aí vai pegando elas assim conforme elas vão passando né ou vou fazendo esse registro né assim existem fotos boas assim minha tem essa aqui que é bem legal é um recente aqui né tem umas fotos bem bonitas e tudo assim né assim obrigado aí rafaela valeu aí tem mais aqui essa aqui deixa ela renderizar aqui ó aqui ó aqui ó já fica bem mais legal né e tem ó eu tenho várias fotos assim né e tem algumas que são bonitas aqui era no tempo que eu fiquei lá com os os punks ali no lugar então aquele dia que o punk arrumou a casa dele assim aqui era um pombo aqui que ele pegou pra sei lá o pombo tava machucado eu acho né e assim né eu tento também fazer essa coisa assim de estar dentro da 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 cena estar dentro da ação né e sigo esse princípio as minhas fotos tem essa coisa também europeia e japonesa né faço muita coisa assim parecida com as fotos dos japoneses ali porque cresci vendo as fotos dele deles né assim forço a minha vista assim né o meu pensamento assim pra desencaixar-se de algum tipo de linha assim e tento fazer alguma linha que eu possa né me identificar ali como fotógrafo né me identificar ali como fotógrafo né que faça sei lá assim que eu crie essa minha semiótica essa minha identidade dentro das imagens né assim então faço isso já há muito tempo né e tento fazer isso há muito tempo né e vou tentando até hoje né pode ter certeza que até hoje assim eu tenho eu tenho que ir lá e forçar assim né eu tenho que ir lá e às vezes assim às vezes aqui essa foto aqui por exemplo né é aquele tipo de foto assim que acontece instantaneamente ele sim a menina né isso aqui era uma alguma casa assim de crianças carentes órfãs né e tinha uma um pôster ali um pôster ali de uma atriz não sei quem era e essa menina assim ela adorava essa atriz e ela foi lá dar um beijo no pôster assim foi o único instante que tive assim pra captar essa foto né então né assim você tem que estar preparado para a fotografia né você tem que estar preparado para apertar esse botão assim quando acontece essas coisas né porque é importante a gente estar preparado né e estar de olho no que está acontecendo porque o nosso trabalho é fotografia desse registro do nosso cotidiano né assim a gente precisa né é importante que a gente ponha na nossa cabeça que esse essa fotografia que a gente faz é um trabalho documental né um trabalho de registro de um tempo né esse tempo vai passar essas coisas vão mudar né né pode acontecer as coisas né pode acontecer normalmente assim né vem tempo de guerra aí acaba a guerra começa a paz aí começa a paz começa a guerra de novo e assim vem né há milênios o planeta é assim mas as nossas né os nossos modos vão mudando né alguns povos vão sumindo né outros tipos de roupas vão aparecendo outros tipos de de cultura popular vem aparecendo e isso tudo é importante a gente registrar porque isso tudo é fato que acontece no nosso tempo né esse fato que acontece no nosso tempo né ele vai passar por mais que seja tudo igual né ele vai passar e a gente registrando isso a gente vai guardar isso para as futuras gerações né pra ver o quanto foi mudando né para ver o quanto foi mudando e o quanto está igual né e é importante que a gente faça esse registro mesmo né assim que faça com cuidado assim com percepção e com seriedade principalmente né vamos ver que sim obrigado rafaela aqui deixa eu ver se tem alguma pergunta alguma coisa que eu possa falar aqui tava vendo aula de fotografia japonesa opa bem-vinda rafaela obrigado sandra martins também aqui se fala assim a gente cria-se a cultura fotográfica aqui pra gente entender assim essa esse pensamento fotográfico e como registrar é que simplesmente a gente lá olhar na frente apertar o botão assim não é uma fotografia né assim é o é essa sensação né essa emoção que as pessoas transmitem ali que a gente tem que tentar captar né assim se a gente conseguir pegar esse o aquele momento decisivo do cate abressão e aprender a fazer direitinho aquilo né a gente se vão ver que o negócio começa a melhorar e vai ficando assim bem 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 mais bonito do que simplesmente ir lá e tirar a fotografia nem pra se apertar o botão né deixa eu ver o que mais aqui vocês têm alguma pergunta aí pra fazer é só opa obrigado aí também bruna valeu mesmo aqui pra mim é importante falar sobre isso né assim o que o a escola pública de fotografia e eu aqui no city com santo a gente eu trabalho aqui com a educo comunicação né educo comunicação é essa educação pela comunicação né sim porque simplesmente fazer um vídeo muito curtinho de dez minutos ali assim cinco minutos a gente não consegue aprender muita coisa né a gente consegue ver uma técnica assim bonitinha mas como se aplica isso né e é isso que é importante da gente entender né é aprender essas técnicas são extremamente importantes mas é importante a gente pegar e entender se essa linguagem fotográfica essa linguagem da imagem né do que a gente tenta transmitir para o público tá vendo isso né e pra isso não tem como assim ser curtinho né não dá pra fazer uma aula muito curta porque fica difícil entender por isso que as aulas aqui são longas porque eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso né algumas vezes assim dá pra vocês perguntarem aqui sim porque se não né alonga demais a aula também mas dá pra gente ter uma interatividade aí também e é importante a gente entender muitas coisas assim que a gente fazer a gente pensar né na fotografia e é é isso que eu tento fazer aqui né eu já expus essas fotos várias vezes assim né eu já fiz umas umas oito exposições mais ou menos né assim hoje em dia é que assim ó eu comecei a minha carreira de volta agora né começou a partir do momento que eu comecei a montar esse estúdio ali no ouvidor assim que foi a hora que eu comecei a ficar mais livre assim né foi porque meu filho agora já tá grande então agora eu já posso pensar mais na minha carreira né eu já tenho mais tempo livre porque antes disso eu não podia chegar atrasado aqui porque né o meu filho ia chegar ou eu tinha que buscar meu filho lá na escola né então eu tinha um horário fixo para cuidar dele né e tenho ainda né um horário mais ou menos fixo mas hoje eu já posso atrasar bem mais né assim posso já nem voltar para casa ligar para ele olha não vai dar para voltar né se vira aí né hoje já tá mais fácil então comecei a minha carreira de volta agora né ela teve esse break de 16 anos e meio né teve uma parada assim longa que não pra alguns aí é uma vida inteira mas eu não tive outra escolha né eu tive que parar mesmo né e porque tinha acabado a foto preto e branco também né eu tinha que me refazer de novo na fotografia e agora é que eu tô começando a refazer isso né e agora que eu tô entrando de novo no mercado tô entrando no meio de uma crise aqui terrível né mas a gente vai fazer e vai conseguir também né assim a gente eu vou atrás aí dos trabalhos aí e vou ter que fazer que nem o urmuz de aí e o marcelo subiu né vou ter que atirar para tudo que é lado aí porque precisa-se de dinheiro né e que as contas não param de chegar aqui e a gente né eu vou ter que voltar para minha carreira mas vai dar certo né assim vou conseguir fazer e vai dar certinho mesmo deixa eu ver as perguntas aqui bom eu já fiz exposições né várias vezes né qual cama eu costumo usar bom hoje em dia eu uso essa sx eu tô levando né eu tenho a sx 50 que é não sx 50 e tenho aqui é não sx 60 né a diferença entre a 50 e a 60 é no foco à noite a sx 50 focaliza muito mais fácil do que a 60 no escuro então eu tenho levado hoje em dia a sx a 50 para fotografar que eu saio com essa câmera pequena né tem essa lente boa e as fotos ficam legais né assim normalmente eu saio muito à noite assim hoje em dia né então eu tenho que usar um ISO alto assim granula mas fica legal também deixa eu ver qual meu fez seu meu nome aqui o meu facebook é o meu nome se te consome deixa eu ver de fato a mesma possibilidade de se tirar boas fotos e usar flash se se faz uma fotometragem correta com um tripé de fato eu terei isso lá eu vou mostrar aqui uma foto que eu fiz foi esses dias atrás eu postei aqui faz algum acho que eu postei ontem à noite né hoje de manhã aqui né essa foto aqui ó né isso aqui é na praça da república com a sx se eu não me engano com a 60 aqui ainda né isso aqui é ISO 1250 né velocidade 120 diafragma 5.6 isso aqui é na mão né você precisa treinar a segurar firme a sua câmera pra você poder não precisar levar tripé porque eu saio de bicicleta né e vou com a câmera só na mão ali e fico na mão e essa foto aí eu não fiz assim olhando aqui pra cá eu tive que levantar a câmera aqui e porque eu tava de longe isso porque eu não sei se vocês conhecem a praça da república ali de dia é meio esquisito a noite é mais esquisito ainda né assim o pessoal que tava ali era um pessoal normal e tudo parecia bem normal e tudo mas a noite é uma coisa assim bastante esquisita tem polícia ali é deve ser seguro e tudo né não aconteceu nada comigo ninguém chegou perto mas eu tive que pegar essa câmera ia e ficar de cima aqui assim eu tive que levantar ela e com o dedo aqui tive que segurar firme a câmera eu só virei um pouquinho a tela pra mim aqui e fotografei e fiz umas três fotos dela né essa foi a que não tremeu então eu nunca o levo flash né essa x50 que a sx50 nem tá funcionando mais aquele flechinho de cima dela então eu nunca uso flash de forma alguma né eu prefiro que a foto fica escura que nem as fotos dos japoneses ali do que usar um flechão assim porque o flechão destrói essa esse ambiente que existe aí né então eu prefiro assim eu prefiro que fique escura do que usar um flash porque esse flash vai acabar com o ambiente né deixa eu ver nunca que tem que tem que assistir as aulas aí viu o andré silva assim porque precisa aprender a fotometrar direito né recomendo a vocês que façam essas provas assim que eu tenho a prova básica e agora tem a intermediária é importante que vocês façam essas provas assim para que vocês entendam essas outras partes da fotografia e para ver se vocês estão realmente entendendo isso né e que vocês treinem isso porque é importante vocês né terem essa capacidade de fazer esse registro né assim sem depender desse equipamento todo né então eu já não dependo desse equipamento todo de tripé né a lente ela tem aquele zoom lá que tem todas as lentes ali mas tripé flash essas coisas todas assim nem uso mais assim só no estúdio vezes porque tem que ter lá o tripé né mas na rua assim nunca leva o tripé só quando precisa fazer fotos de muitos segundos né mas assim nessas fotos do cotidiano que eu saio na rua sem nada né não eu não levo nada e não só a câmera fotográfica e acabou né deixa eu ver o que mais o domingo só da outra percepção que vai além dos aspectos puros simplesmente técnico obrigado aí domingo valeu porque isso é importante para quem quer ser fotógrafo né tem que entender essa parte assim que só técnica não adianta nada né se forem muito nas técnicas e ensinam por aí vocês vão depender de tripé flash né e câmera full frame né então vocês vão ter que ficar preso nisso e vocês não vão pensar em fotografia vão pensar em independência né porque chega no lugar na tá escuro preciso do tripé ou preciso do flash ou preciso de uma full frame né e aí você já não está mais fazendo fotografia você já não está mais mostrando sua aptidão fotográfica né você está mostrando uma dependência mecânica em equipamento e mais nada né então é bom perder essa dependência e tentar criar essa independência com uma câmera fotográfica só e acabou né deixa eu ver tá bom gosto dessa percepção da semiótica que é extremamente importante porque é o que vai fazer né essa nossa identidade nas nossas imagens obrigado rafaela que a gente usa o almei na sony hx1 só iso 400 no máximo é 400 é aqui nesse lugar aqui 400 aqui era 1200 usei velocidade 20 então com 400 aqui a velocidade ia ficar em um quarto de segundo mais ou menos ia ser bem difícil de tirar porque isso aqui é com uma tele mais ou menos 200 mais ou menos né ia ser difícil de fazer essa foto com 400 né com isso 400 deixa eu ver em fotografia de interior durante o dia sem flash de jeito nenhum assim a não sei que seja trabalho né vamos por foto do interior de uma casa assim que se vá fotografar o ambiente da casa para um trabalho aí sim tem que levar tripé essas coisas às vezes até luz né é importante levar mas se for fotos assim como eu mostrei essas daqui assim né que tem muita foto de índio dessas coisas todas assim deixa eu ver as mais para trás aqui né que tem fotos dentro de tribos essas coisas todas isso sempre sem sem flash né tripé eu não sei né eu acho que elas nem tripé levaram né porque ele dá muito trabalho mas é assim né foto se não for esse trabalho assim do registro de cima de um ambiente de cindeado sei lá de uma casa sabe para revista essas coisas para isso tem que levar pé luz essas coisas mas quando é esse registro cotidiano assim do da vivência das pessoas dentro do lugar delas aí é a luz da janela né porque tem as pessoas ali né se tem o ambiente em que elas vivem que é importante manter esse ambiente porque senão você acaba destruindo essa imagem né se acaba destruindo esse ambiente onde eles vivem e é importante a gente manter esse ambiente né manter essa característica assim de que é um lugar né assim talvez rústico assim tudo mas é importante manter essa característica da do lugar ali né assim tipo isso aqui né assim se a gente usa um flash é que destrói todas essas essa entrada de luz destrói todas essas né pode até entrar tem um um clarão aqui no meio porque o lugar todo tava esfumaciado um pouquinho né e aí o flash acaba clareando demais em tudo então é importante a gente não usar flash quando é registro desse nosso cotidiano aí né só que eu dentro de uma fábrica aqui assim ó é a luz natural que tá lá dentro né isso aqui é isso filme ISO 400 né vai ter velocidade baixa você tem que aprender a não tremer a câmara assim com velocidade baixa na mão assim tem que treinar isso porque é importante né né deixa eu ver aqui mais aqui é isso aqui no interior durante o dia tem que fazer foto assim né se é o cotidiano né se for trabalho de um registro do interior né para arquiteto essas coisas tem que levar tripé não tem jeito né deixa eu ver aqui a rapaz ela ama essas histórias dos batidores para tirar a foto é sempre bom saber como a pessoa é importante mesmo assim porque né daqui um tempo vocês vão ver que vocês mesmos vão começar a perceber como foram feitas fotos né que vocês vão ver as características que foram usadas na fotografia que vocês vão acabar aprendendo isso de tanto me ouvir falar né então vocês vão começar a perceber e essa quando vocês começarem a perceber como foi feita uma fotografia vocês vão ter que aplicar isso nas fotos de vocês ali para ir vendo como é que se cria isso né vocês vão ver que vocês criam esse ambiente mesmo né deixa eu ver o Rafael é advogado mas a advocacia tava me estressando demais me apaixonei pela fotografia graças às suas aulas obrigado Rafael gostei tanto que também estou tentando entrar opa então tem mais um concorrente aí Rafael eu também tô junto aí se tiver em São Paulo a gente é concorrente daí obrigado você Rafael Maia deixa eu ver o Almir Vila precisa comprar outra máquina é de dia essa daí dá para fazer né de noite no escuro que daí fica difícil fazer em uso quatrocentos deixa eu ver também não usa flash e faço sempre pé isso aí conheço mesmo eu acho que o Ricardo Rio de Araújo tem que ser assim tem que ir treinando assim esse segurar firme essa câmera a fotografia passou a ser minha terapia isso mesmo né e é esse é a terapia na fotografia a gente precisa evoluir essa nossa fotografia né e essa terapia é a gente realmente entender essa imagem estudar né ver essas aulas fotografias que eu faço aí né e entender o que é a imagem e a gente treinando para gente melhorando para gente chegar assim assim a ser né próximo assim de ser desses grandes fotógrafos aí ou a gente estar junto deles assim né para gente ter essas imagens que tem uma característica nossa né e essa característica normal do foto jornalista desses fotógrafos assim que estão dentro da ação né estão junto com as pessoas ali e criando essa ação de frente com elas né e isso que é um importante fazer deixa eu ver ok é minha primeira vez na minha aula aqui fotografar sem flash é complicado ela sempre granulo basicamente para ter um resultado aceitável é melhor aumentar o uso diminuir a velocidade depende do ambiente o emmanuel assim ó nessas fotos aqui ó vocês estão vendo assim que tem granulação em tudo aqui ó né a granulação não é um problema assim né a granulação é parte da fotografia porque a fotografia é simulada através desses pontos hoje em dia é pixel é nesse tempo é grão de prata né então é o pixel hoje ele simula essa granulação então a fotografia mesmo é essa junção desses pontinhos né é tipo um pontilismo micropontilismo né e assim né dependendo do ambiente assim quando tá muito escuro como tá aqui o negócio é aumentar o uso mesmo né ou ver qual é a a luminosidade em volta para dar esse esse essa coisa escura no perfil dela tal assim usa um tenta usar velocidade baixa tal assim mas não muito baixa para que não é não trema a fotografia mas é importante esquecer o flash né assim desligar esse flash quando essas fotos do nosso cotidiano assim das coisas que a gente quer registrar né mesmo que seja algum um evento na igreja por exemplo assim tenta experimentar fazer fotos sem flash porque o flash ele clareia tudo ilumina as pessoas direitinho né faz aparecer direitinho assim né como tem né foto assim dá pra ver a cara direitinho mas esse ambiente já era né acabou o ambiente aqui não tinha assim né não precisava tanto de ambiente nem nada né mas quando tem uma ambientação quando é vamos supor aqui do e-mail que é teatro né então a luz do teatro é uma ambientação do da cena né e se você usar um flash você destrói essa ambientação se destrói o trabalho do iluminador né e o nesse tipo de foto aqui o iluminador aqui é a luz natural né e a gente tem que respeitar isso assim e saber aproveitar o melhor ângulo e esse saber aproveitar o meu ângulo melhor ângulo né é estar preparado né você chegar no lugar e já perceber essas coisas durante o dia o sol vai se pôr tem que tomar o cuidado assim saber que o sol vai se pôr né e aí você tem que aproveitar e aproveitar esses horários aí né e é importante fazer isso né deixa eu ver que mais aqui manda o link da prova básica opa prova básica tá aqui nem coloquei nada aqui ainda e eu quero ver aqui de novo deixa aqui ó já aqui eu acho que o negócio do site não tá entrando não sei porquê né mas o a prova básica eu não sei onde tá mas tá em algum vídeo aqui daqui a pouco eu já mando aqui espera um pouquinho aí que eu já tento achar aqui mas o site parou aqui né eu acho que eles mandaram a conta para mim eu não vi aqui né vamos ver depois eu arrumo de novo isso aqui professor para quem está começando retomando a carreira com você fala vale a pena fazer freelancer assim né tem que fazer né tudo que tem que fazer né tem que o negócio é dinheiro na verdade né assim o freelancer você tem que cobrar também né deixa eu ver obrigado obrigado o equipamento é aquela coisa coloca uma guitarra sem não bem barata na mão do ver então é não tem né e é isso mesmo se colocar uma guitarra de plástico na mão de alguém que saiba tocar bem o cara faz música né e colocar um pode ser a melhor guitarra que existe na mão de quem não sabe fazer não sai nada né é um trabalho para um site de um rosto eu tenho então aí tem que quando é trabalho assim para um rosto assim tem que ter o flash né assim eu não sei que esteja bem iluminado local que daí também dá para usar sem flash né e como eu trato com as pessoas de rua ou em geral o direito da imagem olha esse eu não sei exatamente como é na rua mas não sei que o jornalista ele pode fotografar na rua porque a rua é um lugar público né e aí dizem que o né você pode ir lá e publicar essas fotos né eu não sei exatamente né tem que perguntar aí para o acho que acho que tem que consultar um advogado porque eu mesmo não sei te responder exatamente né deixa eu ver muito obrigado tô me desafiando a andar com a minha câmera na mochila que fazer umas fotos na igreja muito boa dica isso aí gente bom então é isso aí bom a gente viu hoje que nas fotos brasileiras assim né a característica principal que a gente vê no foto jornalismo é esse o fotógrafo estar na ação né estar junto com as pessoas de frente né convivendo ali quando dá para fazer isso né e é exatamente igual a linha que a gente segue aqui no brasil é sempre essa linha europeia de fotografia porque é isso que veio para nós né a gente aprendeu dessa forma né veio muito europeu para cá né a gente viu muita revista europeia então essa escola europeia é mais difundida aqui do que qualquer outra né mas isso serve como um princípio para nós né para que a gente vá crescendo e vai criando outro tipo de né de talvez características nossas próprias né assim é difícil dizer mas a gente segue essa linha europeia de fotografia e é a parte importante da da gente aprender é essa parte da gente estar na imagem e da gente tá participando dessa ação que tá acontecendo ali mesmo que seja uma festa que a gente vai aprendendo a perder essa timidez em fotografia de evento festa essas coisas isso ajuda muito a gente a perder a timidez porque festa é o que mais acontece então a gente já vai lá pede com as pessoas a gente já é o fotógrafo contratado já tem uma facilidade e aí a gente vai perdendo essa 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 timidez a gente já vai chegando mais próximo das pessoas na rua também e é isso que a gente tem que aprender né e atrás dos nossos sonhos também né deixa eu ver boa o site deu algum problema aí né depois eu vejo o que que deu lá e aí eu passo essa coisa da prova básica aí para vocês também mas quem puder é faça essas provas aí do intermediário do básico tem aí no canal também né deixa eu ver se eu acho aqui no canal aqui essa coisa do básico né que daí lá também tem e é o que que eu ia falar também é treine assim bastante essa coisa do de segurar a câmera para que não balance ela assim sem sem tripé sem nada né é importante aqui ó essa aqui ó é a prova básica aqui ó deixa eu passar para vocês aqui né deixa eu ver ó aqui é a prova básica né a prova intermediária né tá o vídeo já tá aqui assim né vocês vão ter que procurar aí pelo canal aí também porque o site acho que eu não paguei ali acho que bloquearam lá né porque acho que vem sim fevereiro eu não vi o e-mail ali chegando e acho que bloquearam ali o negócio mas beleza depois eu pago e a gente volta até o site também ali né gente obrigado pela presença de vocês aí dá um like que ajuda a gente bastante aí divulgue os nossos vídeos aí também que ajuda a nós também e treinem bastante a fotografia treino principalmente essa coisa de segurar a câmera perder a timidez né o fotógrafo como a gente viu já nessas três aulas que a gente fez aí da dessas características dos estilos né de países que todas a gente viu que os melhores fotógrafos estão junto com o que eles estão fotografando eles estão lá perto não tem timidez né eles têm essa convivência com essas pessoas e é isso que a gente tem que fazer né assim é importante a gente ir lá e chegar perto perder o medo perder a timidez e fazer fotos legais e compor direitinho essa imagem e tentar pegar aquele momento decisivo gente valeu brigadão aí bom final de quarta-feira de cinzas aí boa semana pra vocês e amanhã eu volto com outra aula aí valeu gente brigadão até amanhã tchau tchau abraço aí pra vocês e aí e aí